E não me julgue apenas com sua imaginação É só teu, Maraninha, o meu coração E não me julgue apenas com sua imaginação É só teu, Maraninha, o meu coração Eu já não sei mais o que fazer pra conquistar você Meu amor, minha paixão Não fique com ciúme quando eu sair Te amo, meu benzinho, eu não vou te trair Eu não, eu não vou te trair E não me julgue apenas com sua imaginação É só teu, Maraninha, o meu coração E não me julgue apenas com sua imaginação É só teu, Maraninha, o meu coração Eu já não sei mais o que fazer pra conquistar você Meu amor, minha paixão Não fique com ciúme quando eu sair Te amo, meu benzinho, eu não vou te trair Eu não, eu não vou te trair E não me julgue apenas com sua imaginação É só teu, Maraninha, o meu coração 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 Woo!